Fala galera, novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que aparece toda a evolução dos trajes do Homem-Aranha? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Rappi Sinto, galera, continuando a sériezinha aqui de evoluções do jogo de trabalho desse aqui do Iron Spider, porque lançou esse novo Iron Spider, cara, que seria o melhor de todos os jogos, galera. Deixa eu pegar na luzinha pra vocês aqui, deixa eu ver, Rappi 10, ó. Deixa eu ver, o meu é o E? É o E, ó. O E é o lançador de teia. Só que o lançador de teia aqui é meio pango, acho que ele lança o negócio, mas não vai tão certo não. Eu vou tentar bater naquela parte de dar luz pra mostrar pra vocês como que é, ó. Aqui. Ó, tá rolando uns tiros muito loucos ali, tá no spawn, eu acho que é o Nick Fury que tá dando um bazucado, mano. Vou parar aqui, ó. Se eu for um pouquinho pra frente ele vai atrapalhar. Olha isso aqui, galera. Olha a texturinha do novo Iron Spider, mano. Ó o braço aqui, a par dos tentáculos, o jeito que é, ó. Deixa a luz pra vocês verem, ó. Ó o tentáculo aqui, a máscara aqui. Esse aqui também tem a morte súbita. Aqui, ó. Eu ativei aqui a morte súbita, ó. Vou digitar aqui. Cara, como que é? Instante. Deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa. Se não, aparece aqui pra cima, mano. Caramba, eu esqueci, galera. Instante. Kill alguma coisa? Não, peraí. É, o kill é o final. Nossa, calma aí. Deixa eu fazer o teste aqui. Eu vou reiniciar. Eu acho que vou sair na parte da floresta. Eu consigo mostrar certinho pra vocês. Ou eu vou sair na cidade mesmo. Só que a cidade tá cheia de gente. Ah, não, cheia de gente. Aqui, ó. Deixa eu ver. Peter Park. Aí B. Iron. Aí P. Pra você transformar. Pegar roupinha. Né? Como que é? Aqui tive o instante aqui. Ah, o C. Pega o C. Pra colocar isso aqui aqui. O 2. Aqui. Agora eu consigo. Agora dá certo. Só esqueci do Ezinho. Só que é o E que é pra soltar as teias, né? Deixa eu vir pra cá. M. Aí ativei. Ativei a morte súbita. Agora sempre que você ativa a morte súbita, galera, você tem que editar aquele comando que tá ali, tá vendo? Ativa o instante kill e colocar o negocinho, ó. Deixa eu tentar ver se dá certo aqui. Aqui. Activate. Assim. Instante kill. Ó. Ó o Zainho. Mano, é muito legal isso aqui. Isso aqui você sempre tem que fechar pra você aparecer, né? Mas ó o olhinho do meu aqui, ó. Se liga. Nenhuma outra tem esse sistema aqui, galera. Cara, é muito louco. E esse aqui é o melhor trágio. É você mesmo? Deixa eu mandar um e aí pro cara. E aí? Nossa, eu mandei um e aí. Dei um porradão no ar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu subir. Aqui dá pra subir correndo também. Ele sobe meio tortinho. Mas só pra mostrar pra vocês como que dá pra subir aqui, tá vendo? Mas galera, na série de evolução, esse aqui é o melhor que eu já vi, tá ligado? Além dos equipamentos, sistema de porrada que tem como, tem como dar uns combos. É muito da hora. Agora vamos pro próximo. Muito da hora. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma atualização da nossa série de evoluções do Iron Spider, tá ligado? Achei esse outro novo jogo aqui que eu achei legalzinho. Tem o sistema de RPG, tá ligado? Tem o Qzinho ali, o Shift pra você correr normal. O que você jogastei, ó. E eu vou mostrar o Iron Spider pra vocês. Esse aqui, cara, esse aqui manda longe pra caramba. Lembrando também, galera, curta a série de evoluções aqui no canal. Não esquece de deixar aquele like pra dar a cura precisa. Inscreva no canal e vamos que vamos. E galera, os meus rolos com o terreno já acabou, mano. Então é só felicidade agora. Vamos ver. Iron Spider MCU, mano. Esse aqui eu achei legal porque a textura que eles fizeram da roupinha ficou legal, mano. Ficou da hora, quer ver? Deixa eu chegar aqui nessa parte aqui. Eu vou ter que jumpar de lá pra cá, ó. Aqui, ó. Ai, que louco. Ficou bem desenhada, mano. Comparada com as outras que eu mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? A carinha aqui desenhada também, ó. Os bracinhos aqui atrás. Só queria que tivesse mais de trás na parte do braço, tá ligado? Mas tem várias skins aqui, tá vendo? Essas outras aqui. Eu vou tentar trazer uma hoje nova pra vocês também da Gwen, galera. Porque eu acho da hora pra caramba, ó. Ó, o Qzinho daqui, ó. Qualquer lugar que você aperta aqui, ele vai jogar a teiazinha, tá vendo? Meio invisível esse negócio. Não é bem aquela de balançar, tá ligado? Mas o mapa aqui é grande pelo menos, ó. Eu posso ir mirando pra onde que eu quero, ó. Só jogando assim, pá. Tem um timezinho, depois ela acaba, né? Ó, então dá pra você soltar um pouquinho, depois já veja, ó. Mas, ó, a velocidade que eu vou correndo, ó. Pra você ver a animação, ó. Olha a tremidinha. Cara, eu gostei, mano. Essa aqui eu mostrei uma das novas também, ó. Agora eu vou mostrar as outras pra vocês que tem no Roblox. Essas opções. Pra quem não sabe, galera, é o V, tá ligado? O V, sobe a todas as marcações ali pra não atrapalhar se você quiser fazer alguma thumbnail ou mostrar só o personagem, né? Esse aqui, galera, ele tem a garrinha vermelha, ó. Ó, esse aqui, ó. Vermelho um pouco mais amarrusado aqui. Seria o amarelo, né? Aqui. Esse aqui sai das costas certinho, ó. Olha que legal. Sai das costas aqui, padrão. Ó. Esse aqui também tem uma volta dele em preto no personagem inteiro, ó. E ele respira pelos braços. Sim. Nesse jogo aqui ele respira pelos braços. É esquisito? Sim. Mas ele respira pelos braços, ó. Os braços que sobe e desce, ó. Parece que ele tá encaixando quando sobe, né? Mas olha aqui. É legal, mano. Eu gosto dessa armadurinha aqui. E nunca aparece o pé, ó. Só aparece o pé quando eu pulo, porque ele, como tem uma borda preta, ó. No personagem inteiro, não aparece. Mas aqui aparece, tipo. Se eu fizer assim e deixar em cima de alguma coisa, tá vendo? O pezinho aqui. Nunca aparece os dois pés dele junto. Cara, eu vi algumas opções no spawn ali, galera, que tem uns comandos novos, né? Deixa eu dar um bizu aqui. Aqui dá pra dar uma mergulhada? O X, mano. O que que é o X? Oxi. Meu personagem deitou, estirou ali. O X. Ah, é como se fosse... É tipo lançar o personagem. O R, D, N, E, G, E. Ah, o E pra jogar o negócio e G. É, o G não faz nada. O N, N, N... Ah, tá. Tem que ter algum inimigo perto. E o T. O G e o T. Deixa eu ver. Cadê os bandidos? G e T, mano. Já vou fazer essa coisa aqui com um Iron já. G e T. É, não faz nada não. E ele tá me empurrando pro lado ali. Mas vou mostrar pra vocês. Aqui são os coenzinhos, tá vendo? Não achei que eu pensei que era um dos bandidos ali, mas era só um cara só. Esse aqui também tem um olho iluminado, ó. Tem algumas versões dele que tem um olho iluminadão, ó. Do Iron Spider. Que eu acho bem legal também, ó. O efeito que faz, ó. Girando assim, ele até some, ó. Aqui meio que aparece, tá vendo? Os olhos dele meio perdidos, meio perseguindo o personagem. Mas esse é o primeiro. Vamos pro próximo. Lembrando também, galera. Todos os servidores que eu trazi pra vocês aqui nesse vídeo vai tá na descrição. Ah, eu vi tal... Ah, Iron. Eu quero jogar ele. Vai tá na descrição certinho aí. A sequência que eu mostrar aqui é o mesmo que vai tá na descrição. Vamos pro próximo. O próximo, galera, é esse aqui. Que é do Iron... Esse aqui é o Iron Spider, que é o nome do próprio servidor, tá ligado? Ali tem uma torre dos Vingadores, ó. É, só tem esse traje por enquanto, ó. Tira a cabeça, porque já começa, já tira a cabeça dele já. Cara, esse aqui é o melhor... Melhor... É... Cabeça que eu posso explicar do Spider-Man, ó. Porque os detalhes dele, o brilho ficou muito legal, tá vendo aqui, ó. De frente assim. A armadura também ficou legal, ó. A calça, ó. A mão vermelhinha dele aqui. E as garrinhas nas costas, tá vendo? Tá saindo bem das asinhas aqui, ó. Olha que louco. E logicamente, como esse server aqui é mais um server de teste, galera, ele só tem isso aqui e a teia é um pouco bugada, pelo menos pra você jogar assim e tentar chegar em outro lugar, ó. Ó, eu pulei, mano. Eu pulei do prédio e tô caindo em câmera lenta. Ah, Slow Fall. O que que é Slow... Nossa! Do nada eu peguei um item. Mas olha que você vê o detalhezinho. Eu queria que a parte da máscara dele, galera, fosse inteira igual da roupa, tá ligado? Fosse do mesmo produto, assim. Pelo menos essas partes vermelhas aqui, essas partes azul. Mas não é muito bem assim, não, tá ligado? Esse item aqui eu não tinha visto nem, não. Eu não consigo muito chegar longe desse aqui, porque a teia dele é meio bugadona, ó. Ó, apertei lá pra frente. Ele meio que pega no... No vento, tá ligado? Ele não pega na parte onde você quer ir. Ele pega no vento ali, no Espírito Santo. E sai meio loucura. Até pra balançar aqui, ó. Eu posso pegar um ponto futuro lá pra cima, tá vendo? Você joga até ele gruda e te leva. Tá vendo? Gruda e te leva. Aí tem que apertar de novo. Gruda e te leva. Aqui igual deu ruim, porque travou as partes das garras dele aqui. Mas não dá pra chegar muito longe com isso aqui não, tá ligado? Eu só queria mostrar pra vocês que eu curti pra caramba. Esse aqui é um serve meio que particular, tá ligado? Que só tem esse Iron, que eu acho legal. O lado esquerdo aqui também tem algumas opções, ó. Deixa eu ver se dormir aqui. Olha que da hora, mano. É o primeiro que que é. Ah, sim. É o Monkey, que é só a dancinha dele. O Shuffle. Ó. Cara, ficou legal até que no Spider-Man fazer isso aqui, mano. É esse que é o Twist? É o Mirai, bailarina. Lean Dance. Olha isso, olha o pezinho. Ah, é tipo o Country. Cara, olha o Iron Spider dançando, cara. Que doideira. Dizzy. É isso aí, né? Não ia dar muito certo, não. Você parece que é um menino do Exorcista. É esse Seeds Leeds. Cara, a animação tá perfeita, mano. Se for ver. Mais ou menos, né? Porque ali, ó. As garrinhas estão meio perdidas ali, mas... Ó, dando tchauzinho. Tem outra garrinha na garrinha? Ah, não. Ah, entendi. A garrinha é curvada pra dentro do corpo e ele pula pro outro lado. Cower. Comeda. Olha que legal. Dark Dance. Esse Seeds Leeds aqui eu já vi já, que é a bailarina. O Shuffle. Bored. Esperando. Fresh Nable. Esse Mirai tá meio estranho esse Mirai, hein? O Sleep eu já vi e o Baby Dance. Cara, que da hora, mano. Essa animação junto com essas poses dele aqui ficou legal. Vamos pro próximo server, galera. Ó, eu comprei pra vocês a máscara legal. Vamos pro próximo. Aí, galera, eu entrei aqui no típico. O típico é bem legal porque a parte das garras dele tem animação, né? Esse aqui é o nosso Iron Spider. Se eu selecionar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Esse aqui é ele normal, tá ligado? Ele teve um... Na verdade, na verdade, na última transação que eu não sou dele, ele mudou essa roupinha. Tá mais brilhosa. Ó, as pardas-costas aqui, tá vendo? Eu posso deixar assim, ó. Pra vocês verem como que é, ó. Olha que louco. Aí você aperta o E. Que já aparece os tentáculos já. O tentáculo vai aparecer assim, galera. Aí você mexe e ele já pega, tá vendo? Esse aqui é o único que anda com os tentáculos mesmo, tá ligado? Ó, o Ezinho aí. É verdade, eu apertei o U. Apertei o quê? É, e dei de cara e prendi minha cabeça no concreto. Tá certo isso aqui, pô. Olha o jeito dele andar, galera. Um negócio legal de fazer, ó. Deixa eu ver, eu solto pra lá. Deixa eu chegar naquela parte de lá. Eu consigo andar nos prédios. Deixa eu fazer uma parte bem iluminada. Com os tentáculos de ponta cabeça, mano. Vocês vão ver, ó. Os tentáculos que eu pra cá tem, mano. Tem um prédio liso aqui, não tem? Cadê? Ah, esse aqui. Esse aqui dá, ó. Deixa eu subir naquela parte ali. Ainda bem, eu vou fazer isso aqui. E aqui. Ó. Nossa, eu soltei. Não! Ó, deixa bem de perto pra vocês verem, ó. Olha isso aqui dá, ó. Ele correndo com os tentáculos na parte de cima do prédio, ó. Ó, cheguei na parte de baixo. Não, acho que não tem um prédio gigantesco aqui. Deixa eu ver um prédio maior que esse aqui. Não, acho que não tem. Aquele lá é um pouquinho mais alto, só que aquele lá meio que você sobe em lateral. Então, não fica tão bem correndo assim, não. Só queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Ó. É diferente esse aqui também dos outros, porque os outros é amarelo também, tá ligado? Ou um pouco mais marrosado. E vermelho, né? Esse aqui já é todo amarelo já. Parece uns canos de casa, tá ligado? Uns canos de PVC bolado aqui. Só pra dar uma ornada ali, ó. A parte das costas dele, que legal. Ó. Meio que o meu personagem, ele meio que dá, ó. Deu uns três mortal carpado ali. Além do sistema de anima... Ah, eu acho que o sistema de animação aqui não funciona, mano. Porque nesse aqui, com o tentáculo junto, ele não consegue fazer as poses, mano. Eu não sei se o cara tinha arrumado isso aqui. Deixa eu ver aqui. Parar aqui na luz, ó. Acho que o cara não conseguiu arrumar, mano. Aqui. Ó, deixa eu ir pra frente e fazer a volta. Aqui. Eu não consigo fazer as poses, né? É, não consigo. Porque meio que o tentáculo fica na ponta retona, igual dos outros, tá ligado? Ele meio que trava, ó. Olha que legal. Ó, cara, deu até uma piscadinha ali. A impressão minha, é. Aí dá uma piscadinha. Deixa eu tirar do L aqui. Esse aqui é o R. Ó, a parte da iluminação ali, ó. E você consegue, ele meio que puxa ali, você consegue dar uma piscadinha. Ai, que louco. E cara, logicamente, a hora que você quiser, você consegue tirar esse tentáculo, ele tá aqui nas costas, né? Mas é mais legal o coelho, porque você consegue correr, ó. Correndo, ó. Pulou, ele já conectou, já, ó. Ó a animação que fizeram dele, ó. Além da cabecinha tremendo ainda, se liga. Ó a cabecinha. É da hora, mano. Eu gosto desse daqui. Vamos pro último agora, galera. Quero mostrar pra vocês como que é. O último aqui, galera, é esse aqui. Marvel Swig Slinger, né? Não seria o melhor servidor que tem, tá ligado? Mais pra menos, deixa eu... Para de... Tiro... Eita, bixinho. O personagem tá pronto aqui pra dar um pulo. Deixa eu sair daqui, ó. Deixa eu dar um pouquinho pra lá. Ó a corridinha marota. Gosto, tira o GTA, ó. Se liga. Esse aqui é o único Spider-Man, galera, que tem o corpo inteiro, tá vendo? Ó, o cara de maluco dele aqui. Aqui tem todos os trajes, né? Deixa eu pegar aqui Iron Spider. Ó. Não é tão iluminado como o outro. Calma aí, que eu acho que o meu personagem bugou na essência. Porque esse jogo aqui, mano... Ele atualiza sempre, tá ligado? Sempre quando você for ver esse jogo, tem atualização. Aí, agora deu certo. O personagem tá andando. Aquele hora eu acho que ele tinha que encostar alguma coisa em mim. E o personagem tá meio louco ali. Ó. Pose de aranha. Deixa eu pegar aqui. Iron Spider. Aqui. Ó. Cara, eu acho muito da hora esse jogo. Justamente pra ele tá andando desse jeito, tá ligado? Ó a gente tem. E sempre vai ficar olhando pra... Pra direita. Direita dele, né? Aqui, ó. Não tem muita iluminação aqui. Ó, o símbolo do Iron Spider. Não tem a parte dos tentáculos aqui. Eu só coloquei isso aqui como o último servidor pra trazer pra vocês. Porque eu acho engraçado, tá ligado? E é legal também, ó. Ele tem o Ezinho, que é pra jogar as teias aqui. Ele tem o Q, que é pra pular. O Q... Só que eu não lembro... Aqui, galera. Eu coloco o botão pra... Pra escalar, tá ligado? Eu não lembro qual que é, mano. Pra escalar não. Pra jogar a teia, na verdade. Pra ele ir um pouco mais distante aqui nessas partes, ó. Eu consigo apertar o Q aqui. Deixa eu ver se eu... Direita, esquerda. RT, alt. Sei lá qual que é, mano. Eu tinha trazido um vídeo todo um tempo atrás pra vocês só de servidor aqui. Porque eu achei legal, tá ligado? Ali aparece, né? Break News. Spider-Man. Não sei o que é. Assault. Assault dos inocentes. Olha que doideiro. Tem que ter uma placa ali, loucona ali, com a informação do Spider-Man. Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês... Essa aqui foi a série de evolução, né? Eu vou tentar trazer outros também, ó. Do Aerospide aqui. Até que achei legal. Como vale pra vocês. Curtiu, deixa aquele like. O like do vídeo, deixa a canada pra todos os vídeos.